Oi gente, estou pegando um solzinho aqui num parque da minha cidade bem bonitinho e eu queria então aproveitar esse ambiente tão bom, tão gostoso para falar com você, para responder uma pergunta na verdade que tem me aparecido bastante e que eu acho que as pessoas confundem muito isso e a pergunta é, por que empreender fazendo o que ama? Bom, a gente ouve muito falar sobre isso, a gente tem que empreender com o que a gente ama e tal, não deixa de ser verdade a gente precisa gostar muito do nicho, do tema, do assunto que a gente vai usar no nosso negócio, por quê? Porque é esse, esse amar, essa paixão por esse assunto por essas pessoas que serão beneficiadas por isso que vai fazer com que a gente queira sempre dar o nosso melhor vai fazer com que a gente queira sempre continuar aprendendo sempre trazendo novidades, sempre trabalhando no nosso negócio isso não é garantia de sucesso para um negócio não é porque nós estamos fazendo o que nós amamos que nós vamos ganhar dinheiro com isso não, é porque nós estamos fazendo o que nós amamos que nós vamos ter coragem e ter vontade de continuar trabalhando mesmo quando as condições não são perfeitas e continuar, inclusive, querendo encontrar maneiras de levar esse nosso conteúdo, o nosso trabalho, o nosso serviço para as pessoas que precisam dele é esse o segredo de empreender fazendo o que se ama simplesmente porque a gente gosta de um assunto não faz com que o nosso empreendimento tenha resultado que tenha sucesso isso é uma consequência do nosso trabalho e nós precisamos aprender a adaptar o que nós amamos e o que nós sabemos ao que o mercado precisa e é aí que volta o amor, é aí que volta a paixão porque a gente vai querer continuar encontrando maneiras de servir as pessoas lembre-se sempre que um empreendedor é alguém que escuta as pessoas que vê um problema e encontra uma solução a grande paixão de um empreendedor sempre deve ser resolver o problema da outra pessoa por isso, então, é que empreender fazendo o que se ama faz com que a gente tenha mais vontade de fazer de encontrar as soluções para os problemas, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa minha resposta ela não é definitiva, é claro, né? Muitas pessoas, cada um vai falar de um jeito sobre isso mas é assim que eu vejo e eu espero ter ajudado vocês, então, a encontrar essa resposta, ok? Bom, eu vou agora aqui fazer, dar uma rodada vou mudar a câmera para mudar aqui e mostrar para você rapidinho o meu, o parque onde eu estou Então, gente, ó, esse aqui é o parque é um parque bem pequenininho mas era um parque de príncipes aqui da minha cidade, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo e aí